Isso melhora o debate, permite que senadores e deputados façam o debate em conjunto sobre as medidas provisórias e a gente não é pego de surpresa em relação ao que foi elaborado na Câmara e depois tendo que votar aquilo que já vem pronto sem tempo para poder voltar para a Câmara, para que a Câmara possa se posicionar e às vezes a gente tinha que aprovar o que vinha da Câmara só com a discussão praticamente feita na Câmara. O retorno da Comissão Mixta, sem dúvida, dará mais qualidade a essas medidas, caso realmente tenham que ser aprovadas e eu tenho certeza que a Casa, aos poucos, já está aí voltando ao seu pleno funcionamento.